E aí E aí E aí E aí E aí Olha se não tem uma cara de santo Até parece que é santo né o cara Olha ali Até parece que é santo Olha ali Olha ali galera Ode Troquei de cartão canal Galera Vai no meu canal Deixa muito like Qual o nome do canal Dede Não fala direitinho cara Dede Deixa muito like Não esquece E vai no canal do Nando também No canal do eu também E aí Tchau